Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. O vídeo de hoje, como já poderam perceber pelo nome, é um vídeo num tutorial desta maquilhagem que vocês vêm aqui, super inspirada pelo Natal, com glitter e um lábio vermelho para podermos arrasar agora durante as festas. É uma maquilhagem que dá um certo trabalho, mas que não deixa de ser muito simples de fazer. Voltámos a usar a nossa técnica da fita cola para conseguirmos aqui uma linha certinha e para nos facilitar imensa vida na aplicação do eyeliner. E eu gostei mesmo imenso do resultado final. Por isso, se quiserem então como é que é fácil fazer este look, é só continuar a ver o vídeo. Então hoje vamos começar pelos olhos, porque como vamos usar glitter, e assim se for preciso limpar, podemos limpar sem culpa. E a primeira coisa que vamos fazer é usar aqui esta sombra da Bambeline, que se chama Color Tattoo 24 Horas, na cor Creme de Nude, e vamos usar como primer de pálpebras. E vamos aplicar por toda a pálpebra da raiz das pestanas até à sobrancelha. A próxima coisa que nós vamos fazer é agarrar na fita cola e vamos aplicar assim do lado para não termos que nos preocupar nem com o eyeliner, nem com as sombras. É Natal, nós queremos é que tudo seja muito fácil. E vamos então aplicar aqui do fim da raiz das pestanas, debaixo, na direção da cauda da sobrancelha. E tento fazer o ângulo mais parecido possível dos dois lados. E hoje vamos usar aqui esta paleta da Urban Decay, a Naked Ultimate Basics. E a primeira cor que nós vamos usar é esta aqui, que se chama Nudie, e vamos aplicar para fixar esta sombra em creme que acabámos de colocar. A próxima cor que nós vamos usar é aqui este castanho mais clarinho, que se chama Faith, e com um pincel de esfumar assim, gordinho, vamos aplicar do canto externo até ao canto interno e com movimentos circulares no canto externo. Agora, com um pincel de esfumar um bocadinho mais apertadinho e este castanho mais escudo, que se chama Lockout, nós vamos aplicar mais ou menos por cima deste primeiro castanho que aplicámos para criar uma certa dimensão no olho. Voltam com o pincel do primeiro castanho e esbatem as duas cores. A próxima cor que nós vamos usar é esta cor aqui, este castanho mais quente, que se chama Extra Bitter, e vamos aplicar por toda a pálpebra móvel e vamos assim criar uma base mais quente para o glitter que vamos aplicar a seguir. Nós vamos por agora deixar as sombras por aqui e depois do glitter e do eyeliner vamos perceber se precisamos de intensificar alguma coisa ou não aqui no canto externo. E então, para aplicar o glitter, vou-vos mostrar qual é o glitter que eu vou usar. Eu vou usar este aqui da H&M, na cor Shooting Star. Existem no mercado colas de glitter que eu não tenho e por isso eu vou usar o MAC Fix Plus. A primeira coisa que eu vou fazer então é pôr um pouco do glitter assim numa tampinha. E vou então molhar o pincel e a pálpebra. E depois aplico o glitter. Agora, ainda antes de fazer o eyeliner, eu vou voltar aqui a esta cor escura. Ele é um cinzento quase preto, chama-se Black Jack. E vou com o pincel mais apertadinho intensificar aqui o escuro no canto externo. Agora eu vou agarrar aqui nesta caneta da Catrice, que é um eyeliner, chama-se Eyeliner Pen, e vou fazer um delinhado assim, um bocadinho puxadinho para fora. Mas como temos aqui a fita cola, hoje vai ser super fácil. E agora chegou a hora de vermos sem a fita cola. Eu vi esta dica no outro dia e achei super inteligente, que é agarrar um bocado de fita cola e apanhar aquelas purpurinas que vocês veem de qualquer das formas. Eu vou voltar com algodãozinho e água micelar e vou limpar aqui alguma coisa que possa ter caído. Vamos então agora passar para o rosto, porque é Natal e é uma festa e queremos que a maquilhagem dure o máximo tempo que conseguirmos. Eu vou aplicar aqui este primer da NYX, o Angel Veil, e vou aplicar por todo o rosto. Como base hoje vamos usar aqui esta da Maybelline, ela chama-se Fit Me, Matte & Poreless, como vocês já sabem. A cor que eu uso é o 115 e vou fazer alguns pontinhos por todo o rosto e esbater com a esponja. Como corretor de olheiras hoje, nós vamos usar aqui este da Maybelline também, que se chama Instant Anti-Age, na cor Light. E vamos aplicar abaixo do olho, no formato do triângulo invertido, e aproveitamos para limpar alguma coisa que possa ter corrido mal no eyeliner, porque às vezes mesmo com a fita cola cai um bocadinho, no nariz, no cupido, no queixo e na testa. Para fixar aqui em todos os sítios onde apliquei o corretor de olheiras, eu vou usar aqui este pó da MAC, que vocês também já conhecem, que é este aqui, que é um bocadinho mais claro do que eu, na cor MC15, e vou então fixar. Antes de terminarmos os olhos e o rosto, eu vou preencher a minha sobrancelha. E eu falei no vídeo dos favoritos e das compras, no início deste mês, deste produto aqui, e também vocês já o viram no vídeo que eu fiz com a minha mãe, e eu digo-vos que desde que eu experimentei isto, eu ainda não usei mais nada para preencher as minhas sobrancelhas. É num estante e funciona mesmo muito bem. Vamos então agora terminar aqui a pálpebra inferior. Eu vou aqui de volta à paleta da Urban Decay e vou fazer uma mistura entre este castanho mais escuro e este castanho mais quente. E vou aplicar, então, do canto externo até mais ou menos meio do olho. Para terminarmos então os olhos, efetivamente, vamos revirar as pestanas e aplicar umas boas camadas de máscara de pestanas. E hoje eu vou usar esta aqui, é uma nova versão, ou pelo menos para mim é nova, da Lash Sensational, chama-se Lash Sensational Voluptuous, com óleo de argão. E eu tenho estado a usar e tenho estado a gostar muito dela. Estamos mesmo mesmo a terminar o rosto e agora vamos usar aqui a nossa fiel amiga da NYX, esta paleta, e vamos usar este castanho mais frio para fazer o contorno e este castanho mais quente para fazer o bronzer. Para terminar, então, o rosto completamente, eu vou usar aqui esta paleta da Sleek, que se chama Cleopatra's Kiss e vou fazer uma mistura das duas em pó e vou iluminar o rosto. Para terminar, então, só nos faltam os lábios e vamos sim apostar num lábio vermelho. E hoje vou usar aqui este delinhador de lábios da Essence, na cor Red Blush, é o 8. E vou usar aqui este, no caso, é uma amostra, mas é um batonzinho da Armani, que se chama Rouge Ecstasy e é na cor 400. E o vídeo foi isto, super simples, como puderam ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado e espero mesmo que experimentem fazer. Esta maquilhagem é só com tons neutros, mas assim com um twist super maravilhoso agora para o Natal e para as festas. E eu espero mesmo que vocês possam experimentar, porque é muito fácil de fazer e a fitacola facilita imensa vida. Se, no entanto, vocês são como eu e vão trabalhar no dia 24 e querem ficar lindas e magníficas em muito pouco tempo, vocês fiquem atentos aqui ao canal porque eu tenho um vídeo super especial preparado para essas pessoas que, que eu estou incluída também, que vamos trabalhar no dia 24, mas temos algum tempo, algum pouco tempo e queremos ficar fantásticas. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado, espero mesmo que experimentem fazer. Se experimentarem fazer este look, não se esqueçam de me identificar nas redes sociais para eu poder ver como é que ficou o vosso resultado. Eu gostei mesmo muito do resultado final e espero que vocês possam gostar também. Dizer-vos mais uma vez que não se esqueçam que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram e não se esqueçam também de subscrever aqui o canal para continuarem a par de todos os vídeos que vão saindo. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado e até para a semana. Adoro esta cor de unhas. Adoro A. Eu não estive a falar este tempo todo que cão lá está nos dentes. O doutor, o doutor, o doutor, o doutor. E você não sabe. Tão, 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 tão. Tão, tão, tão. Obrigado.